Só os brabos. Espero que não seja mais uma cópia de missão paralela, senão eu vou ficar bem triste. Esse jogo está indo para altos e baixos comigo. Por esses motivos. Eu vou postar no YouTube. Todos os guiões que eu jogar, velho. Travou pra caralho de novo. Dá pra ver a base do Ukon depois desse muro. O ponto de controle costuma ficar vazio, sem grubes. Mas o Ukon é um cara vigilante. Não vamos entrar sem sermos notados. A gente vai precisar abrir o portão e limpar o caminho até o Emirate. Vamos lá. Até agora a missão é cópia daquela de pegar o ponto para destruir o tanque de missão e pegar o suprimento. Grubes avistados. Podem abrir fogo. Pronto. Tem uma galera lá no fundo. Ok. Manda ver. Estou pronto. Ok. Não compensa usar a granada ali agora. Estou de patrulha. Estão se mexendo. Estou mal, Grube. É, você tem que até de ganhar fotogônios. Você está vendo o tamanho dessa muralha? Vamos defender do lado de fora. Vamos defender do lado de fora. Essa passou longe. Não vai escapar dessa vez. Também não hoje, amigão. O laboratório que o Kong está usando, você conhece bem? Mais ou menos. Não ficamos lá muito tempo. Meu pai e eu estávamos sempre mudando. Escondendo. Escondendo? Do quê? Sinceramente, de você. Ou melhor. Da CGO. Me ensinaram a nunca confiar neles. É, bom. Queria ter aprendido essa lição antes. Disparo com 30% de bônus de chance de acerto crítico. Esse aqui é melhor para usar nesse cara aqui. O que vem agora? O Retch. Se eu chegar muito perto, eu vou tomar tiro dele. O cover vem até aqui, né? Vem aqui. Quase sem munição. Caraca, ó. Ficou escondido. Brabo. Tá, agora a gente usa aqui o tiro impulsivo. 45% de chance de crítico. Confio total, mano. O dano foi meio merda. O dano foi meio merda. Errou. Nossa, salve o gatilho leve. Salve o gatilho leve, meu amigo. Ei. Como é que eu vou lidar com esse cidadão aqui, velho? Se você der uma corridinha, ele vai me pegar. É, não compensa usar o ataque de baioneta já, porque senão a gente se ferra muito. Se eu vier para cá e vim aqui, eu vou tomar tiro flanqueado desses dois malucos. E ainda tem o de 12 lá que eu vim para cá e dar um tiro provavelmente em alguns dois aí depois. Ah, o jeito é patrulhar, meu amigo. Patrulharemos ou só patrulhar, amiguinha? Então vamos. Não quero perder tempo. Estão na minha mira. Então compensou ali o cara, velho. OUX! Ah, é muito bom o cara tomando uma bica quando o cara pula. Errou. Errou. Cara, eu adorei a mecânica da patrulha, velho. Queria muito que o Overwatch fosse assim, velho. Você poder usar todas as ações que você não gastou em tiro no seu Overwatch. E não só um tiro. O que vem agora A gente não consegue dar overwatch nele, né Quer dizer, 12 consegue Então Cerra ele lá Mas não faz sentido, o cara tá te mirando Você levanta e mira ele Aí o cara fala assim, e aí maluco? Levanta aí Uno reverse card, amigão, estou mirando em você agora, otário Ele, oh não Ele não esperava por essa Me resta correr Aí ele corre e morre Ahn Nosso peso pesado Tá, aqui acho que vai dar uma boa Não vai dar boa não, 21% é foda A gente vai cercando eles O painel da porta deve ser fácil de hackear Só temos que acabar com os groups Aqui a gente pode executar esse cara aqui Mas a gente vai perder um ponto de ação se fizer isso Eu não gostaria de perder Eu tô de vigia E Gabe, você recarrega que está sem munição E olha lá o cara que segura minha caixa Vacilão O plano é tiro de doze no meio da boca Opa, e aí amigão, tudo bem? Tem o PSOL ali o cara, foda Qual que é a chance, 65%? Um grupo a menos Tem que esperar aparecer o painel Pelo menos o mapa é diferente Na missão de história Pelo menos isso Ah velho, eu não queria matar esse cara aí Porque eu vou perder meu dano Alguém dá um tiro nele Tudo pronto Ela tem um ponto Ela tem um ponto, desculpa Como abrir o portão da fortaleza Puxa dois cabos Passamos Vamos pro mirante Faz atenção com os groups Porque a fortaleza tem uma passagem de fora Uma passagem de fora ou um painel de fora? Tá bom Vamos esperar aí Nossas ações voltarem E a gente entra Simples Só quem tá de dentro consegue abrir Ah mas você tem que abrir por fora Como é que você entra? Tem mais alguma coisa Que eu preciso saber Sobre esse laboratório? Não sei Meu pai disse que havia sequenciadores de RNA Termocicladores Que merda O que? É tão ruim assim? No caso do Wukong Tudo é ruim Ele também tem um ponto Ele também tem um ponto Ele também tem um ponto Partindo Pronto Eu não tem um ponto Manda ver Então vamos preparar pra subir Eu quero pegar esse high ground aqui Já que eles tem um monte de tíker Tíker tokers Manda ver, eu estou pronto Manda ver, eu estou pronto Aumentação inimiga Vai na mira Caralho, tudo de Ratchet Que isso? Ratchet também Ratchet, Ticker, cara de 12 Está uma festinha Está uma festinha aqui na frente Calma Opa, esse é o que eu quero aqui Esse Esse mesmo Alagamento Rampage Tá bom Entendi A gente usa aqui agora Granada Granada de fragmentação Quem é o próximo? 38 Marca aqui que está vindo o Ratchet Estou de patrulha Marca ali Marca ali Pronto Quanta chance aí, 50? Tá bom Três tiros Três tiros Dois tiros Pronto para mais Mais um 50 Caralho velho 78 Parado aí Caralho velho Parado aí, polícia do zap Parado aí, polícia do zap Não, dessa vez não Gostei de ver Hora de agir! Eu não consigo pegar cover nessa parte aqui. Oxi! Que tipo de objeto é esse que é impossível de pegar cover? Isso é ilegal, velho. What? Beleza. Pode deixar. Inimigo morto. Ok. Eu estou ouvindo. Vamos dar mais uma marcação ali, que está vindo mais gente. Eu estou dividido. Está pronto. Estou de olho aqui. Estou de olho aqui. Aqui eu consigo pegar cover. Não sei se tem mais gente ali na frente. Provavelmente tem. Então eu não quero ativá-los neste momento. Vamos vir para cá. Para cá. Vamos ver esse high ground aqui. Ninguém consegue enxergar aqui de cima. E quem sabe até matar alguém se passar ali. Ah, sem detenção, então marca ali. Vamos ver como eles se saem. Estão na minha mira. Estão na minha mira. Última bala. Última bala. Estou sem nada aqui. Foi quase, foi quase. Eu peguei eles. Ordem? Sim. Recarregando agora. 42. É melhor jogar no modo safe. Lançando fragmentação. Porque se você errar o tiro, ele vem explodir em cima de você. Mais dois. Não deixe eles escaparem. Por que que eu deixaria eles escaparem? Assumindo posição. Me apresentando. Gostoso, né? Você quer me dar ordens? Recarregando. Recarregando. Sim. Entendido. Beleza. Saqueadores, vamos lá. Opa. Preciso de munição. Foi quase, foi quase. Mais um corre pra cá, né? Não adianta. Precisa de uma consulta? Manda ver, Grupo. Melhor mandar alguns sacos para cadáveres. Toma. Ah, é bom demais isso, cara. A retaguarda. Hora de... Beleza. Tô bem. A retaguarda? Tá queimando. Vem em sentido, meu amor. Mano, o cara caiu e não morreu, mano. Tá brincando com ele. A munição acabou. Esse cara tá de pegadinha com ele. Que tal isso? Um grube morto. Tá certo. Diz que o Gabe é o herói, hein? Imagina se não fosse. Meia nova, hein, Reyna. Será que você consegue fazer essa façanha? Ah, que ótimo. Beleza. Ah, velho. Tomou hit kill, mano. Através do cover, velho. Eu só precisava de uma falquinha. Tá tudo certo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Vai vir mais gente com certeza, velho. Não é possível. Tem todo esse caminho aqui e não tem ninguém? Nem foda ainda. Lá em cima. Vamo. Lá em cima aonde, velho? Tá loucaça. A caminho. Next level play. Foi só pra ver se ela tava esperta só, velho. Tô de olho. Se prepara pro ataque. Vai lá. Acabou. Tem mais ninguém. Diferente do XCOM, o jogo fica mandando turno dos locustos o tempo inteiro, mesmo que não tenha locustos. O que vem agora? Acabou. 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 Avançando. Manda ver, Grubbs. Agora é a nossa vez. Tá ficando apertado. A missão parada é muito mais difícil que a missão da história, velho. Falei pra vocês. Sem sombra de dúvidas. O que que meu turno não acaba, velho? Ninguém tem ação? Ah, tem aqui. Tô de patrulha. Patrulha aí. Vamo ver como ele se sai. Caramba, já tava na hora. Aguentando. Avançando. Aguentando. Foi isso que ela disse. Beleza. Vamo ver o que a gente vai enfrentar. Tem até medo, velho. Tá gravando cinemática, por favor, velho. Quase não tem história no bagulho. Você vai gravar na cinemática? Não pode. Aí, pelas pedras. A Reyna que falou isso, ela nem mexeu a boca. Caralho, velho. Os caras no shape. É mesmo uma fábrica de merda. Em produção máxima. São tantas emoções. São tantas emoções, bicho. Tantas emoções. O que querem primeiro? A má ou a péssima notícia? O cara mandou um Roberto Carlos ali, velho. Não acredito nisso. Mano, era só jogar um avião ali, velho. Fazer igual a mulher do Gears 4, velho. Joga um avião. Ai, não. Os caras não vão querer mandar bombas. Eles vão querer dar tirinho piu-piu, velho. Por favor, que seja a missão da história. Yes! Proteja as duas zonas de controle por dois ou mais turnos seguidos. Cara, isso que é triste, mano. Não muda nada da missão da história para a missão do paralelo, velho. Pô, isso é tão triste, cara. Nossa, mano. Ficou realmente triste, cara. Tá, cadê aquele item épico que eu tinha pegado top? Não era esse? Esse. Era esse? Não. Vai ficar com esse aqui, vai. Tá bom. Se não é tão bom assim mesmo, Mikaela, então você não merece. Esse aqui não, que é horrível. Aí aparece o Carmine corrompido do lado deles. Caralho, aí fodeu. Se aparecer um Carmine lá, esquece a missão, mano. Já vai dar bosta. Vamos levar o... Ah, já tem batedor. Não dá para levar o Google. Então vamos levar suporte aqui. Quem eu tenho de suporte para ir? A Dorgada. Vai a Dorgada. A Joana já foi. E para finalizar... Vamos levar o Mago. Peso pesado. Mais 3 de munição. Não, põe isso aqui de precisão mesmo, velho. E perícia. Não, põe isso aqui. Precisão. C de sangue já está equipado. Mais 5 de munição. Negativo leve. Negativo leve é sempre útil. Às vezes salva pra caramba isso aqui. Interromper para afastar o alvo é ótimo. E vamos dar, velho. Eita. Até ela piscou bem. O Gabe tem um plano para invadir a base do Ocon. Mas... Bem, não cancelem o seguro de vida. Para sobrevivermos precisamos aumentar a blindagem do APC. E muito. Vamos blindar o watch móvel. Não. 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 Precisa de chapas de metal? Invada um depósito de veículos blindados. Identifica as caixas e traz o aço. Faz tempo que cata o sucata. Não preciso de instruções. Ei. A gente é parça agora. Lembra? Eu... É. Foi mal. Gentil como um cavalo atropelando alguém. Tá... Vamos mandar... A Micaela com a batedora. Tá, deixa comigo. O que vem agora? É. E você com o suporte, mago. O negócio tá muito longe, velho. Ordens. Já ficou triste nas missões? Repete muito, mano. Tipo, não é igual no XCOM que você tem as missões paralelas mesmo que você tem que fazer para pegar recurso caramba. Aí chega na missão da história e você fala assim, ó. Tem que ir lá fazer agora um objetivo especial. Você vai fazer alguma coisa e explodir não sei o que. Hackear tal lugar. É claro que tem grupos aqui. Locust, atirem para valer. Pode deixar, minha querida. Ei. E o plano de invasão do Gabe? Será que vai funcionar? Os planos deles sempre funcionam, mas não exatamente como esperado. Entendido. Ok. Eu já vou puxar lá porque é para não perder recurso, velho. Primeira carga alcançada. Carreguem a chapa. Se bem que o Ratch ali vai alcançar no próximo turno se não fizer nada. É o seguinte, segura o ponto aí. Marca aquele ponto ali. Pode deixar. Para tentar acertar o Ratch. Cola o Batedor ali. Ótimo. Hora de levar essa chapa embora. Essa chapa. E aí meu chapa. Oi meu chapa. Oi meu chapa. Oi meu chapa. Sou patrulha. Sou patrulha. Sou sniper. Não adianta se esquivar. Funcionou. Funcionou. O plano era pegar suprimento. Deu certo. Atenção. Estão vindo de todos os lados. Que legal né. Legal da parte deles isso. Eles vindo de todos os lados. Chapa coletada. Bom começo. Já tava na hora porra. Vamos lá. Aham. Oi meu chapa. Apóstolos. Pois é. Ela falou certo. Tá vendo todo mundo de todos os lados. Hummm. Gastar uma granada que foda. se eu matar na bala, tem outro grupo vindo aqui velho, é o seguinte, deixa eu tentar me atacar na bala com suporte, e se a gente conseguir eu posso usar a granada do outro lado, podia ter varado o tiro e matado de trás né, nossa você não podia ter errado é que eu quero colocar o cara pra marcar o outro lado, esse lado aqui ó, porque se esse cara vai dar um dash aqui, vai zoar a parada, meu plano era marcar aqui pra gente tentar limpar o máximo aqui, porque a gente tá com 3 grupos no mapa, aqui vamos marcar com a Micaela, 2 tiros, e aqui a gente marca com você, porque a granada não vai dar certo por enquanto 48, eu vou arriscar o 48, só não dou patrulha, tá, agora a gente marca esse lado ali, se bem que eu preciso de um cover melhor, porque tem cara de arma lá foi na linha maluco, foi na linha que ela matou só não chega na linha, mano, só não chega na linha, por favor, pisar na linha não é legal tá, calma aí, deixa eu avaliar a situação explodir aquele carinha ali, se eu errar ele explode a gente, e a explosão dele dá hit kill esse cara ali, se eu não matar eles vão pisar no próximo turno aqui, o que é uma merda e se eu não matar esses daqui, esse cara pisa aqui 10% de chance, como assim? 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 11% de chance, como assim? Vai lá agora, eu procuro um pouco com a galera, vai ser um pouquinho intenso do outro lado ali, mas pelo menos eu evito esse cara pisar no ponto. Vambora. Ok, com as ações que sobraram a gente marca ali de novo. Mikaela... É foda o raio de explosão desse bicho aqui, né? Ah, dá pra chutar ele, né? Chutar ele não vai ajudar muita coisa, vai jogar só ali em cima do ponto que eu quero afastar ele. Peso pesado aqui. Tô te acompanhando. Vontade de gastar uma granada só pra matar esse bicho, velho. Tá certo. Mikaela também tem granada, né? Tá, vamos fazer o seguinte então. Vamos tentar evitar de usar a granada nele, matar ele com a doze aqui mais longe. Tá, deixa comigo. Puta, não era a Mikaela que era pra atirar. Ai, velho, agora vou ter que usar a granada. Caralho, cliquei na errada. Vai explodir! Ai, jogou o que sabe. Derrubei o 1. Lançando fragmentação! Ai, vamo! Ok, vou marcar ele e torcendo pra matar o primeiro. Caralho! Cuidado! Aí vem eles! Chave! Caralho! 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 Última munição! Seguramos! Caralho! Não deu sorte! Cinco e cinquenta e cinquenta duelo, né? Acho que é, mano. Vem o caminho andado! Continuem carregando aço! Vamo dar um pau neles! Vamo dar um pau neles, velho. Oitenta por cento... Vamo dar ali! Tô sem nada! Sem nada você não tá, velho. Tô recarregando. Vamo dar um pau neles! Seisenta e três! Vamo dar um pau neles! Eu cuido do serviço! Ta, aqui agora que a gente faz... Ratch 90. Vamo dar um pau neles! Trinta e nove... Não, vou marcar ali aqueles caras... Área de matança definida! E aqui, tiro explosivo não vai ajudar muita coisa... Cinquenta por cento? Acho que eu prefiro cinquenta do que marcar ele e o cara atirar antes e acertar um muro, velho. Tá bonito! Tá bonito! Tá bonito demais, velho! Só vamo! Vamo lá! Vamo lá, velho! Vai subir ninguém! Ah, o filho da mãe conseguiu chegar aqui, velho! O cara conseguiu chegar ali, velho! Que merda! Tá, esse ali conseguiu segurar! Safe! Passou perto! Não dá pra trabalhar com grupos na nossa cola! Como se desse pra trabalhar atirando deles, né? É hora de agir! Cinquenta e oito, tenta! Tenta de novo! Tenta de novo! Tá bonito, tá bonito! Preciso recarregar! Tá, esse cara aqui, cem por cento... Aguardando! Ahn... Ah, situação meio merda aqui! Infelizmente minha serra não vai funcionar nesse turno! Você tá manjada! E se abandonar ali com a Rayla pra ajudar! É, não adianta! É, não adianta! É esse lado aqui fideu, velho! Eu precisava matar esse cara aqui nesse turno! Então, a granada que eu tenho aqui é a de cura! Que é suporte! Não vai matar! Eu teria que dar crítico e um tiro com esse cara aqui, velho! Olha o que eu posso fazer! Na verdade eu não vou conseguir dar três tiros! A arma tá zerada! É, porque acabou a munição! Beleza! Recarregamos! 100%! Pronto! Não tá morto! Sim! Na patrulha eu vou dar com esse cara aqui, velho! Nossa, vai ativar o tiro dele! Então a gente dá a patrulha pra cá! Tô de patrulha! A gente dá a patrulha aqui pra cá! A gente dá a patrulha aqui pra cá! A gente dá a patrulha aqui pra cá! Se prepara pro locustio! Lá vem! Não! Chegou outro maldito! Hummm! Quase pegou o pixel! Quase! Não matou nem fudendo Nem fudendo Nossa Nem fudendo que não matou Pelo menos estou ganhando suplemento ainda Preciso de mais 2 turnos 100% Por que você só não morre? Tem que fazer o gastar ação Tô ouvindo Deixa eu ver A gente pode fazer Eu precisava usar a serra nesse cara aqui Pelas costas Então Executa esse cara aqui Exatamente Eliminado Tá Usa o motosserra nesse cara Aqui sem ativar o Overwatch dele Dando um chutão na cara Em deslocamento Conta é nosso de novo Segura Volta pra cá Tá Bem aqui Tô ouvindo Agora é com vocês do outro lado aí velho 90% Pera aí Hum... Primeiro ele dá um reload aqui Prontinho Chegou ali Um sniper Ah não velho Fala comigo Nem fudendo cara Bom, sniper pelo menos se ele ficar de longe não vai dar nada Last turno Last turno se eu segurar os dois pontos Preciso de um pouco de munição Se eles pisar Não adianta Vou torcer pra 3 tiros de esculpete ser o suficiente pra afastar esse cara ali velho Pode deixar Apóstos Aqui não tem mais ninguém Então qualquer lado tem que marcar Foda-se Agora reza 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 pra dar certo Mano, não pegou o tiro Ah não, pegou sim O único tiro de esculpete que acertou afastou o suficiente pra ganhar o ponto velho Acabou Nossa velho Do detalhe Do detalhe Do detalhe Nossa velho E aí É boy Tá lá caralho Beleza É isso aí E Ahn Bom trabalho pessoal Escutem a reina pessoal Ela vai tá no comando logo Agora vamos voltar A economia de combustível vai ser afetada Mas o ABC vai virar uma fera blindada Olha lá virou Mad Max A gente vai ferrar o carro inteiro mano Tchau Tchau Tchau